A Secretaria de Saúde de Londrina retomou em 11 postos a vacinação contra a gripe. Dona Antônia agora está aliviada. No último sábado ela passou em duas unidades de saúde e que não tinham mais vacina. Aí hoje eu vim aqui na Vila Brasil para tomar. Aliviada? Aliviada, tranquila. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a UBS da Vila Brasil foi uma das 11 que acabou ficando sem vacina no último sábado, dia D, contra a gripe H1N1. Isso porque a procura logo nos primeiros dias da campanha ficou acima do esperado. Antes do dia D nós já tínhamos vacinado 51% da meta. Com mais do dia D esse número chegou a quase 60% da meta. Então nós tivemos uma procura muito intensa na primeira semana. Isso é muito bom. Com as 22 mil doses que chegaram nessa terça, o município já recebeu 107 mil até agora. Devem ser imunizadas em Londrina 142 mil pessoas. A meta era chegar nos 80%, mas dessa vez a expectativa deve ser superada. Espero que consigamos vacinar praticamente todas as pessoas que estão classificadas nos grupos de risco. Quem já toma a vacina não perde uma campanha. Nossa, eu tive uma gripe forte. Olha, tô vendo que melhorou muito, hein? Nunca mais. Não, eu vou ficar aqui, mas eu já fui embora. Se a gripe já incomoda e atrapalha a rotina, a H1N1 é ainda pior. A Cleide passou por isso e recomenda a vacina. Já tive, é horrível, não tem explicação. Doí até o fio do cabelo. Você vê que a vacina é importante? Com certeza. E nasci de novo. E aí E aí